Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim. Eu sou a Leila e sejam todos bem-vindos. E hoje aqui com vocês, eu finalizo o pessoal a minha encomenda de 12 pares de tapetes, tá? Graças a Deus aí, eu dei conta de estar finalizando essa encomenda. E depois, pessoal, acabando de gravar esse vídeo, eu vou gravar o vídeo com todos os parzinhos juntos, tá? Várias combinações de cores, várias inspirações aí pra vocês estarem fazendo também. Eu fiz aqui dois pares, ficaram lindas as combinações e aqui, pessoal, as cores que eu usei, tá tudo aqui, tá? Aqui, eu usei duas cores que foram fio 8. Usei aqui o cru prêmio, usei o camurça e o rosa. Depois, eu usei aqui o azul claro, tá? Esse daqui é fio 8, mas eu usei pra finalizar o bico só de um tapete. Eu tinha aberto, tinha um resto, né, de azul claro, então, mas não deu pra terminar. E esse azul aqui bateu certinho a tonalidade da cor. E daí, pra finalizar, eu usei só pra terminar o bico de um tapete, tá? Esse aqui é o azul claro. Usei aqui também o amarelo claro, o amarelo ouro. Usei esse daqui também, ó, que é o amarelo, é o amarelo. É o marrom, tá? Esse daqui é no fio 8 também, ainda tem uma sobrinha bem pouquinha, ó. E usei essa sobrinha aqui também de caramelo claro, tá? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou essas lindezas aqui. Antes, eu vou estar pesando pra vocês terem noção, né, se o material que vocês têm na sua casa dá pra fazer esse trabalho aqui. Então, vamos lá. Zerei a minha balança. Vamos começar aqui por esse parzinho. Ó, esse daqui ficou pesando 285 gramas. Vamos ver a diferença. Esse daqui foi o que eu coloquei a carreira, terminei com o fio 8. Vamos ver ele todo no fio 6. Ó, 271 gramas. Nenhum. E o outro ficou pesando um pouquinho mais por conta do fio 8, né? E no par, 555 gramas. E uma coisa eu falo pra vocês, pessoal, não aumentou nada o tamanho, tá? É, sei lá, por isso que eu não gosto muito do fio 8. Eu não sei se, assim, eu prendo mais o ponto, fica mais apertado, não sei. Porque os dois ficaram na mesma medida, eu não entendo, né? E ficam bem mais pesados. Então, eu não sei, pessoal, eu não me adapto com o fio 8. Eu não sei por quê, sabe? Porque eu achei, assim, que pelo menos ele ia ficar maior, né? Mas não ficou, que eu medi os dois, tá? Então, vamos ver isso daqui. 279 gramas. Aqui também, nesse par, eu usei, né? Duas carreiras em cada tapete, eu usei também numeração 8, né? Então, vamos ver o parzinho. 557 gramas no par. E vamos ver aqui a produção com os quatro. A produção de 1,112 gramas. Vou abrir pra vocês esse daqui primeiro. Vou abrir o que tá no fio 6, todo no fio 6. E olha, pessoal, que combinação linda. Olha que lindeza que ficou. Eu me inspirei numa amiga aqui da plataforma, tá? Pra tá fazendo essa combinação. O nome do canal dela é Crochê da Mai. Ela fez, não fez esse modelo, mas ela fez uma combinação assim. Achei lindíssima, né? Não perdi tempo. Já printei a combinação que ela fez. E fiz aqui nos meus tapetes, tá, pessoal? Meus tapetes de 25 reais. Esse modelo aqui é o tapete espiral com flor, né? O tapete oval mais fácil do mundo. Eu deixo passo a passo pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? É lá, a videoaula está lá no canal Ateliê Lora em Crochê. Nesse daqui, pessoal, os dois ficaram com a mesma medida. Ficou com a medida de 66 de comprimento por 46 de largura. Os dois ficam medindo a mesma coisa, tá? O parzinho. Então, eu usei aqui. Fiz a florzinha rasteira, né? Esse multicolor aqui, ele é azul barra rosa, tá bom? E uni aqui com o verde abacate, a cor 38. Depois, eu fiz três carreiras no cru, uma no azul claro, três no camurça, duas no rosa. Olha que destaque que deu esse rosa, né? E terminei aqui, fiz uma carreira e as duas de bico eu fiz no azul claro. Daí, o cone deu pra fazer esse daqui, né? E quase terminei. Achei que até daria pra terminar, né, pessoal? Esse daqui. Olha pra vocês verem, ó. Não deu diferença nenhuma, nenhuma, ó. Tá? Bateu certinho a cor. Esse azul aqui, o azul claro, no número 6, que eu usei, foi da Barbantes Cadore. E esse daqui é o azul número 8, é da Barbantes LM. A cor bateu certinha. Eu, primeiro, eu vi, né, pessoal? Porque quando eu vi que era pouquinho, eu sabia que não daria pra fazer os dois, né? Mas aí, eu vi que eu tinha um azul parecido, né? E só era no fio 8 e não deu diferença, ó. Não deu diferença. Ficou bom, ó. Olha que lindo que ficou essa combinação. Já tira seu print aí, pessoal. Que combinação linda, né? Dá pra fazer vários modelos, né? Usando essa mesma combinação, tá? Fazer o sucesso de ventos, aquele bico, né? Cheio de picô. Tô até com saudade de fazer aquele modelo lá, que aqui é sucesso mesmo, né? Mas pra esses parzinhos aqui, pessoal, nesse valor de 50 reais o parzinho, são esses modelos aqui, é esse modelo aqui que eu tô fazendo, tá? Que é mais fácil. Não que fique assim, leve, né? Porque esse bico aqui, ele é mais fácil de fazer. Não precisa estar contando nada, né? Tá adaptando. Só que ele é um pouco gastão, sim. Ele fica mais ou menos, se for pra ver de gasto, ele fica mais ou menos o tanto do bico quase rendado, tá? É a mesma coisa, sim. Só que esse aqui é mais fácil, né? Mais rápido de estar fazendo, né? Olha aí, que lindeza. Então, agora vamos aqui pro próximo. Também ficou uma combinação maravilhosa. Aqui eu fiz ele bem... Usei bem o amarelo aqui, né? Olha só. Que lindo que ficou esse daqui. Eu amei, pessoal. O que vocês acharam desse? Tá lindo, né? Aqui, pessoal, o amarelo claro... Aqui pra mim dá pra ver bem a diferença. Mas acho que pra vocês não vai mostrar tanta diferença. Que dá. É bem pouquinho. Mas mesmo assim, eu gostei. Esse também ficou com a medida, tá? De 66 cm de comprimento por 46 de largura. Aqui eu fiz a florzinha na cor girassol. Uni aqui com o verde abacate, a cor 38. Fiz três carreiras no cru, duas carreirinhas no marrom, que é o marrom na numeração 8. Fiz só uma carreirinha aqui do caramelo claro. Depois eu fiz três do amarelo claro. E fiz uma carreira, né? De bloquinhos e duas de bica. Eu fiz no amarelo ouro. Esse amarelo ouro aqui, ele é da Fial, tá? Ele já usei pra vários trabalhos. Ele não tá aquele amarelo ouro, assim, bem vivo, sabe? Ó, aqui, pessoal, a diferença, tá? Então, pra mim tá essa diferença. Pra vocês, quando eu ergo o celular, não mostra muito. Mas aqui, pra mim, deu uma diferença boa. E olha que lindo. Mas ele não tá um amarelo ouro, assim, bem ouro, sabe? Ele tá mais assim... Ele tá mais, como se diz, tá mais claro. Mas mesmo assim, combinou, ó. Que lindo. E tá aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui. O par. Enfra a minha balança pra lá. Então, pessoal, olha aqui. Que produção mais linda. Olha o amarelo. Que lindo, né? Ficou uma combinação aqui que eu achei super delicada, né? E essa daqui com o amarelo, um pouco mais ousada, né? Como se diz. E qual que vocês gostaram mais? Dessa combinação aqui de azul com rosa, né? Mais delicada. Ou essa combinação aqui com o amarelo? Qual ganhou o coração de vocês? Eu vou querer saber, tá bom? Deixa aqui pra mim nos comentários. O que vocês acharam dessas combinações? Então, eu tenho aqui a produção de 100 reais, né? 25 reais cada tapete. Já estão todos vendidos. É uma encomenda, né, pessoal? Como eu falei pra vocês. E finalizei. Graças a Deus, já finalizei. Mas só que eu já comecei a fazer mais florzinhas pra próximas produções, pessoal. Porque já tem clientes que ficou aqui esperando, que tá esperando, né? E já pediu. Cliente já comprou, pessoal. Já pediu. Se eu não tenho, pra me mandar foto quando eu fazer os parzinhos. Isso aqui é sucesso total aqui, tá, pessoal? Eu amo fazer esses parzinhos. Eu amo. Porque rende o trabalho. E outra coisa, pessoal, como eu já mencionei em alguns vídeos, né? Esses tapetes aqui, promocionais de 25 reais cada um, a cliente não escolhe a cor, não, tá? Eu que escolho a cor. Eu uso a cor aqui, que eu tenho aqui. Usa a cor, se eu quiser usar sobrinhas, né? Se eu quiser abrir cone, não tem problema. Mas, assim, é eu que escolho as cores. Elas me deixam, assim, à vontade pra estar escolhendo as cores. Porque... E assim, pessoal, por exemplo, elas veem essa combinação nesse modelo aqui, elas pedem, ah, faz um jogo de banheiro naquela combinação, né, tal, e com a tampa do vaso já vai ser outro preço, tá? Porque jogo de banheiro, eu cobro aqui, esses mais tradicionais assim, tô cobrando 90 reais. Quando é encomenda, a pessoa escolhe a cor tudo, né? É encomenda. Porque, às vezes, elas falam assim, elas ficam com um parzinho, e daí algumas querem só a tampinha do vaso, né? Vai ser 30 reais a tampa do vaso, de 30 a 35 reais só a tampinha, tá bom? Porque esses daqui são tapetes promocionais. E pode ser, pessoal, que assim, elas pedem, né, pra fazer dessa mesma cor, pode ser que eu não tenha mais. Porque em vários deles, não em todos, mas eu usei cones que tinha bem pouquinho material, né, finalizei. Então, quando a gente vai comprar novamente, já não é do mesmo lote, então a cor vem bem diferente. Eu deixo tudo bem explicadinho isso daí pras minhas clientes, tá bom? Mas, vou terminando esse vídeo aqui com vocês, querendo saber o que vocês acharam dessa produção, tá bom? Já te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e aos inscritos, né, pessoal? E aos não inscritos também, eu deixo aqui o meu carinho e a minha gratidão. Que Deus venha abençoar vocês grandemente, tá? Deixa aqui o meu joinha. E convido vocês também, se quiserem me ajudar ainda mais, a estar hypando o vídeo aí, pra dar mais engajamento no canal, tá bom, meus amores? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!